O Menino Pastor Só olhar essa grama que não sai do lugar Ei, eu tenho uma ideia Acho que eu vou fazer uma brincadeira Pra todas as pessoas da cidade Vou fingir que um lobo veio Perseguiu minhas ovelhas e as fez chorar Socorro, socorro, socorro O lobo apareceu Perseguiu minhas ovelhas Estamos com medo Meu Deus! Oh, não! Oh, isso é ruim! Meu Deus! É melhor correr e achutar Os aldeões saíram pra ver O menino e as ovelhas estavam de boa O menino morreu Eu estava brincando, pessoal! Mas não foi uma surpresa divertida Que vergonha de nos deixar preocupados Achamos que você e o seu rebanho Estavam com problemas Ah, foi só uma brincadeira Sabe, uma brincadeira! O dia passou e a noite se arrastou Foi então que o menino pensou Ah, eu vou fazer de novo hoje Pra não ficar entediado E ele... Socorro, socorro O lobo apareceu Perseguiu minhas ovelhas Estamos com medo Oh, meu Deus! Para esse problema! Mais uma vez os aldeões subiram A colina pra ver que estavam bem O menino riu Eu estava brincando, pessoal! É melhor se desculpar Peça desculpas! Você nos enganou de novo Isso não é legal Você mentiu pra nós Era apenas uma brincadeira Os aldeões não ficaram felizes Mas o menino pastor Achou engraçado que ele Mais uma vez Enganou o povo da cidade De novo! Um belo dia com o seu rebanho O lobo apareceu E o menino ficou em choque Ele gritou para a aldeia Socorro, por favor! Isso não é uma piada! Oh, larita! Você gostaria de outra xícara de chá? Gostaria, sim! Mas ninguém prestou atenção Pensaram que era uma piada de novo Ignoraram o apelo do pastor Só relaxaram e beberam seu chá Ei, isso não é engraçado Socorro, socorro! Um lobo apareceu Perseguiu minhas ovelhas Estamos com medo Mas, infelizmente, ninguém veio O menino pastor percebeu Que ninguém mais acreditava nele O menino veio correndo para a cidade Todos se reuniram em sua volta Foi ele que nos deixou bravos Desculpe, me comportei mal Desculpa mesmo Aprendi minha lição E nunca mais eu vou mentir Aê! Muito bom! Quem conhece a história da tataruga e da lebre? Eu não conheço essa história da tataruga e do pela Não, Boba A lebre é como se fosse um coelho muito rápido Ah, então o pelo faz ela ser rápida? Assim? Vamos ver como acontece, tá bom? Vamos! Eu vou correr, tataruga E acho que eu vou ganhar Ah, tá ok Mas eu sou lenta Porém, eu sou sempre no caminho Certo Eu sou rápida e você sabe? Do-do-do-do-do-do Era uma vez no dia de verão A tataruga e a lebre apostaram uma corrida Eu vou ganhar Oh, eu acho que não Olha a marca, são opostos Acha que a tataruga vai desistir A lebre é rápida, a tataruga é lenta Lento e instável, ela vai Eles tremeram as mãos até chegarem no portão Que vença o melhor Sim, vai ser muito legal A lebre era rápida, como uma luz Desculpe, minha amiga Desculpe, tudo bem Lebre é rápida, a tataruga é lenta Lento e instável, ela vai Pronto, vamos, faça bem feito A lebre correta, a tataruga ficou Pensando bem, todo movimento Já sabia que ia achar um jeito Lento e instável, vai vencer Siga em frente, no seu rito Lebre é rápida, a tataruga é lenta Lento e instável, ela vai Vamos, tataruga! Yeah! A tartaruga cruzou e seguiu adiante Passo a passo Sua o que eu disse Toda correria me cansou Com o cochilo não vai fazer mal Lebre é rápida, a tataruga lenta Lenta e instável, ela vai Lenta e instável A lebre estava num sono profundo E a tataruga chegou Não tenho nada a perder Eu estou pronta pro final Eu vou ganhar, é um sinal Lebre é rápida, a tataruga é lenta Lento e instável, ela vai A tataruga chegou na linha final Seus amigos comemoraram Você conseguiu! O que? O que? Desculpe, lebre Eu já cheguei agora A lebre disse Como foi acontecer? Você venceu a corrida porque eu dormi Opa! Rod! Estou feliz, isso foi justo Vamos continuar amigos, vai ser legal A lebre é rápida, a tataruga é lenta Lenta e instável, ela vai Lebre é rápida, a tataruga é lenta Lenta e instável, ela vai Então, o pelo da tataruga ajudou ela a ser rápida, certo? Bom, não exatamente Não, Bunny, a tataruga bateu a lebre na corrida Bateu o pelo? Ai! Eu não ia querer que ninguém pegasse meu cabelo Eu gosto como ele tá É o fim Mãe, nos conte a história de Jack e o pé de feijão O que é o pé de feijão? É algum tipo de sopa? Não, Bobinha, é... Eu não sei Bem, vamos descobrir Há muito tempo, Jack e sua mãe Viveram suas vidas em uma fazenda Eram pobres, não tinham muito pra comer Fizeram um plano pra sobreviver Jack, vá vender nossa vaca, Bessie E com dinheiro podemos plantar mais No dia do mercado, Jack vendeu a Bessie Para uma garota que usava um vestido engraçado Olá, rapaz! Ela foi educada Vou trocar feijões por aquela vaca leiteira São feijões mágicos e vão produzir uma safra tão alta quanto o seu Jack foi pra casa mostrar pra sua mãe Mas quando ela viu o que ele tinha feito Ela jogou os feijões pra fora Oh não, só feijões, Jack Ela chorou Mas mãe, são feijões mágicos Oh, que mágica que nada No dia seguinte No dia seguinte onde caíram os feijões Fifai fofam, sinto cheiro de um menino Yum, yum, yum Fee, fai, fo, fo Pronto ou não, aqui vou eu Jack estava tão assustado que se escondeu em um armário Enquanto o gigante contava o seu ouro Quando o gigante adormeceu Jack escapou levando o seu ouro Decidiu que voltaria lá Mas antes é melhor fazer uma oração Oh, por favor, por favor Me mantenha a salvo do gigante malvado Ele escalou até o castelo e se escondeu Ele disse O orgulho do gigante Ovos de ouro daquela galinha O gigante contou pelo menos 10 1, 2, 3, 4, 5 O que vem depois de 5? Fee, fai, fo, fam Sinto o cheiro de um menino Yum, yum, yum Fee, fai, fo, fam Pronto ou não, aqui vou eu Ai meu Deus Jack seja ágil, Jack seja rápido Ups, história errada Jack foi ágil, Jack foi rápido Ele agarrou a galinha branca Ele até pegou uma arpa cantante E desceu o talo de novo Mas o gigante veio trovejando atrás do Jack E se jogou no pé de feijão Quando cheguei em casa Eu peguei um machado E cortei aquele pé de feijão E aquele gigante saiu correndo Pra nunca mais ser encontrado Com os ovos de ouro da galinha Jack e sua mãe agora poderiam ter uma vida boa A mãe de Jack ficou orgulhosa E convidou os vizinhos então A arpa tocou canções e cantou Jack você é uma estrela brilhante Jack você é uma estrela Então eles fizeram sopa de pé de feijão? Não Mas agora eles tinham uma galinha que botava ovo de ouro Ah Mas ouro pode quebrar os dentes Vamos lá Joey E nos conte a história da Caixinhos Dourados de novo Eu quero ser a Caixinhos Dourados dessa vez Porque Ok Vai ser engraçado Caixinhos Dourados foi passear Na floresta ela viu uma casinha Eu quero entrar e ver o que há Prometo ficar bem quietinha Oh Os três ursos Pela porta a Caixinhos entrou E o que foi que ela viu Uma mesa cheia de comidas gostosas Hum Mingau Um Dois Três Oh Mas o primeiro estava muito frio Brrrr Uh E o segundo estava muito quente Ah Ai Hum Mas o terceiro estava perfeito Hum Ela comeu tudo de uma vez Gostoso Caixinhos viu três cadeiras de ursos Dentro da sala da família Hum Hum Eu acho que eu vou conferir E cantar uma canção Lá 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 Mas a primeira era muito grande Oh 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 Meu Deus A segunda era muito pequena Oh Muito apertado Mas a terceira era perfeita Oh Essa é a melhor de todas Oh Oh Ah não Meu Deus Quando ela sentou na cadeira Ela se quebrou em um milhão de pedaços Meu Deus Meu Deus Olha o que eu fiz Hum Hum Oh Bem Essa aventura me deixou com sono Acho que eu vou tirar uma soneca Caixinho subiu as escadas Para um quarto com três caminhas Uau Olha isso Eu acho que vou descansar Acho que tudo bem A primeira era muito irregular Oh Oh A segunda era muito mole Oh Não Mas a terceira era perfeita Ah Pronto Essa Oh Enquanto a caixinha nos roucava Os três ursos voltaram pra casa A porta estava aberta Oh Nossa Parece que não estamos sozinhos Oh Céus Hum Alguém comeu meu mingau Alguém comeu meu também Alguém comeu todo meu mingau Era o meu mingau Oh Céus Hum Alguém sentou na minha cadeira Alguém sentou na minha também Oh Oh Adivinha Minha cadeira quebrou E era o bambu do bom Acho que eu ouço algo lá em cima Alguém dormiu na minha cama Quer saber na minha também E alguém Olha ela está na minha cama Oh Querido Quem é você? Oh Tchau Tchau Obrigada por tudo Caixinha escorreu para a floresta E se escondeu de todos Os ursos não podiam acreditar Os ursos não podiam acreditar E agora a história acabou Joey 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 Isso realmente aconteceu? Não É só um conto de fadas Oh Mas Onde estão as fadas? Engraçado Acho que é minha vez de contar uma história Ok Ok mas podemos estar nela Claro Preciso de três cabras Billy Arte e Luca topam? Sim Nos conte a história dos três bodes rude Rough Três bodes rude subiram a colina Para comer uma grama verdinha Eles comeram a grama docinha Comeram tudinho até acabar Oh Olha pra isso Grama verdinha Do outro lado o bodinho viu Um monte de grama do lado do rio Atravesse a ponte e você paga um pedágio O troll você tem que alimentar Ah não Os três bodes rudes estavam com muito medo do troll Mas eles também estavam com muita fome O pequeno bode rude não conseguiu esperar mais Então ele foi Estou comendo mas com fome também E olhe toda a grama que lá tem Vou cruzar a ponte para o outro lado Ele pode ser pequeno mas ele tenta Mas enquanto o bodezinho estava passando pela ponte O troll apareceu debaixo da ponte e disse Quem é esse andando na minha ponte? Você não vai passar por mim Porque eu vou comer você Eu sou um tropeludo com olhos amarelos Com dentes e garras horríveis Eu vou te comer se você cruzar a ponte com minha mandíbula podre Sou só eu um bebê bodinho e eu sou tão magrinho Eu não seria tão saboroso mas o bode médio sim E ele virá seguir É muito bem então vai embora criança Agora o bode do meio foi cruzar foi atravessar Mas na ponte o troll apareceu Aí está o saboroso Eu sou um tropeludo com olhos amarelos com dentes e garras horríveis Eu vou te comer se você cruzar a ponte é eu vou sim Quem está atravessando a minha ponte? Sou eu velho troll Vou comer a grama verdinha Disse o bode do meio Ai não vai não Disse o troll Vou comer você com chá Mas eu sou quase pele e osso sem gordura nenhuma Você gostaria do meu irmão Ele é uma bola de manteiga Ok vá eu espero o grande irmão Então o troll deixou o bode rude do meio cruzar a ponte E esperou o seu grande irmão saboroso Isso não é bom Então pela ponte o grande bode caminhou passando Quem é esse passando pela minha ponte? É o grande rude bode seu monstro peludo Ei isso nem rima Pois eu sou um troll com olhos amarelos com dentes e garras horríveis Eu vou te comer se você cruzar a ponte eu posso ter alguns aplausos Eu tenho fome Estou indo comer grama verde e está com meus irmãos Te desafio o bode a cruzar meu caminho Meus chifres vão te atacar E assim o grande bode rude atacou o troll Com seus grandes chifres ponte agudos E o fez cair de costas sobre a ponte É pra nunca mais ser visto Agora eu vou ver meus irmãos e vamos comer até Ganamos o troll com o nosso plano Você viu que legal Você viu que legal Eu gosto Tchau 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 Tchau